Balança a bandeira, vai! Brigadeiro! Auto móveis, estou aqui no segundo piso do Shopping do Avião. Fala, Guilherme! Bom demais? Bacana! Bacana demais, agora com as melhores ofertas. É isso aí, vamos trazer novidade pra você. Mendíssimo Focus 2015, modelo SE 1.0... Esse é 2.0, desculpa. PowerShift, carro versátil, ar digital, rodas 16, carro mega completo, mega confiável e com ótimo custo-benefício. Vamos fazer esse carro aqui hoje a R$ 59,900. E pra quem está querendo aquele carro espaçoso com preço lá embaixo, como é que é? Custo-benefício está aqui, pessoal. Space Fox 2009, Comfortline, carro mega completo, tem bandeja pra crianças traseiras, som original, ar-condicionado, roda de liga, farol de milha, aquele preço que cabe no seu bolso, R$ 35,900. Escutou aí, né, gente? R$ 35,900. E qual que é o SUV mais barato do Brasil? X-Sport 2015 Freestyle 1.6, câmbio manual, carro versátil, muito bem confiável, credibilidade tem aqui, pessoal. Vamos fazer a R$ 57,900. Porque aqui na Brigadeiro você vai do carro popular até o SUV Premium. É isso aí. Quer economia, quer custo-benefício, estamos falando aqui do lindíssimo Corolla Cross híbrido. Esse é o XRE, carro é o único dono, está com apenas 30 mil quilômetros rodados, carro é impecável, pessoal. Ano 2022, carro zero, tá? Vamos fazer condição especial pra você aqui. R$ 162,900. Bom demais, olha, uma, duas, três, quatro ofertas, mas a loja hoje está com quantos carros? Tem 54 carros de estoque. É isso aí, são 54 opções pra você vir aqui dentro do shopping do avião, comprar aí com a loja. Brigadeiro Autonóveis aqui no segundo piso, logo na saída da escada rolante. Então, vem.